Muito obrigado Sérgio, é um enorme prazer estar aqui e eu gostaria de dizer isso mesmo. Conheci o Drauzio há dois meses por aí, penso que houve uma empatia mútua, vamos encontrar-nos por aí um dia destes e estávamos longe, eu pessoalmente estava longe de que a oportunidade de nos reencontrarmos surgisse tão depressa. É um prazer voltar a encontrá-lo. Presidente, é um gosto também, conhecemos-nos há uns anos, tive o prazer de o conhecer em Washington, onde fizemos uma apresentação semelhante àquela que eu irei fazer agora aqui, a propósito do chamado modelo português. De então para cá tive o privilégio de encontrar o Sr. Presidente em várias ocasiões e gostaria também de referir uma empatia mútua que sempre esteve presente. Tive a oportunidade de lhe mostrar in situ as nossas respostas lá em Lisboa e de privar consigo e foi realmente um privilégio. Sr. Consul, Sr. Embaixador, reencontrá-los aqui também é um gosto e toda a audiência. Estou francamente satisfeito com esta oportunidade e espero corresponder à vossa expectativa, porque ter uma sala tão recheada de gente interessada em conhecer o nosso modelo deixa de facto num sentimento de responsabilidade. Eu gostaria de dizer o seguinte, o Brasil enfrenta seguramente problemas importantes relacionados com o consumo de substâncias, em particular penso ter um peso significativo a questão do crack. Eu não me atrevo a fazer recomendações às autoridades brasileiras, muito menos dizer que muitas vezes sou questionado o que é que acha que devíamos fazer aqui ou lá. Francamente, o que penso é que será eventualmente útil partilhar convosco aquilo que é a nossa experiência, mas temos sociedades que, desde logo, a questão de escala é completamente diferente. Portanto, temos um país que cabe todo em metade de São Paulo, em termos de população, e as coisas são necessariamente diferentes. Temos uma realidade sociocultural francamente diferente. Temos uma história que, ainda que com grandes pontos entre a nossa história, entre Portugal e o Brasil, temos uma história recente com algumas diferenças. E eu gostava de vos contar um pouco a história dessa história, nomeadamente do que diz respeito aos consumos de substâncias ilícitas, enfim, aos comportamentos aditivos e às dependências. É um privilégio, repito, estar aqui convosco e espero conseguir transmitir-vos um pouco, enfim, as condicionantes desta história. E começava por vos dizer que, socorro-me desta apresentação, não sei se vai facilitar ou complicar. Há tantas coisas, falando mais espontaneamente, acabam por sair melhor, mas costumo utilizar, como imaginam, Portugal é objeto de muita curiosidade no que diz respeito à política de drogas. E eu costumo usar, enfim, uma apresentação semelhante a esta, para explicar a quem nos visita um pouco da evolução dos problemas em Portugal. E dir-vos-ia que, em termos de consumo de substâncias ilícitas, os problemas em Portugal começaram muito mais tarde do que na maioria dos países europeus. Nós vivemos durante muitos anos, como sabem, sob uma ditadura, durante a qual éramos um país fechado, isolado, muito controlado, por uma polícia política omnipresente, pela censura, e alguns factos que ocorreram noutros países e noutros espaços, praticamente não nos tocaram. Estou a falar, por exemplo, do movimento hippie, estou a pensar no movimento estudantil em França, no final dos anos 60. Tínhamos ecos muito longínquos, mas não houve propriamente o envolvimento da sociedade portuguesa. Havia enorme dificuldade na movimentação de cidadãos. Eu tinha 20 anos, quando foi a nossa revolução democrática, nunca tinha passado a fronteira, porque era praticamente impossível. Também não éramos um destino muito sexy para que a juventude de outros países nos visitasse. E ali vivíamos isolados e protegidos, de alguma forma, por uma redoma que nos arredava da questão das drogas. Subitamente, tudo isto se altera. Há a nossa revolução democrática, em 1974, 25 de abril, e o fenómeno do consumo de substâncias psicoativas desenvolveu-se de forma muito rápida. Importa dizer também que nós, ao mesmo tempo que vivíamos esta sociedade fechada e isolada, vivíamos, nos últimos anos do regime, uma guerra colonial, aliás, várias guerras coloniais em vários países africanos, americanos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, etc. E grande parte da juventude, sobretudo da juventude masculina, era enviado para essa guerra, bem contra a vontade, na maior parte dos casos. E lá, nesses países, nesses territórios, e um pouco à semelhança do que aconteceu com os americanos no Vietnã, o uso de substâncias ilícitas era, sobretudo maconha, como vocês dizem aqui, era tolerado ou mesmo incentivado. Isto no sentido de manter as pessoas mais ou menos alienadas relativamente à tal guerra com a qual, no essencial, não concordavam. O que é facto é que tratava-se aqui de muitos milhares, de centenas de milhares de jovens que estavam nessas colónias e que depois da Revolução Democrática regressaram ao continente, à metrópole, como então dizíamos. E não só os soldados, mas também os colonos que aí habitavam. Portanto, houve um regresso de cerca de um milhão de pessoas que subitamente voltam a Portugal, transportando os seus hábitos, que, entretanto, foram, enfim, foram sendo criados, e transportando verdadeiramente toneladas de maconha, que subitamente fica disponível para toda a gente. De graça, circulava livremente, havia uma enorme avidez para os que lá estávamos, relativamente a alguma coisa que veio com a liberdade. Houve uma explosão do turismo juvenil, começámos a poder sair de Portugal e começámos a ser visitados pela juventude de outros países. E houve uma explosão de experimentação, primeiro que tudo, de canábis, portanto, de maconha, e, curiosamente, em todos os grupos sociais. Diferentemente do que aconteceu em muitos outros países, em que a difusão de substâncias ilícitas ocorre, sobretudo nas margens, nos grupos mais ostracizados, mais empobrecidos, no lumpen, etc., em Portugal o que aconteceu foi que a difusão da experimentação aconteceu em todos os grupos sociais, classe média, classes altas, enfim, toda a gente, em todas as famílias. Entretanto, entram redes de tráfico que introduzem no mercado português todas as outras substâncias. Portanto, há tantas, não só a canábis estava disponível, mas todas as outras. Cocaína, heroína, LSD. Isto numa sociedade completamente impreparada para lidar com isto. Enquanto outros países tiveram a possibilidade de aprender a lidar com este novo fenómeno, de se adequar à presença das drogas no seu seio, nós não tivemos essa oportunidade. E, então, o saltar de umas drogas para outras era facilitado pelo desconhecimento. Era comum haver, enfim, uma mesa com um grupo de jovens partilhando um baseado, como vocês dizem, e alguém dizer ah, tenho aqui uma coisa nova, vamos experimentar. E era heroína ou coca ou o que fosse. E as pessoas experimentavam alegremente sem terem a noção de que, de facto, se tratava ali de coisas diferentes. Isto comportou-se um pouco como uma armadilha na qual, muito rapidamente, muitos milhares de jovens e menos jovens se viram presos. Ora, começa a haver o aparecimento de necessidades e de necessidades de resposta a este fenómeno, nomeadamente ao nível do tratamento, e isto demorou algum tempo. Importa dizer que, quando vos dizia que isto foi completamente transversal à sociedade portuguesa, classe média, classe altas, classe política. É importante dizer, por exemplo, houve alguns atores políticos que foram determinantes. Ainda nos anos 70, uma filha do então Ministro da Justiça morre em consequência do uso de drogas. e isto precipita, de alguma forma, a criação das primeiras respostas destinadas, respostas de tratamento. O Presidente, provavelmente, ainda conheceu o Dr. Almeida Santos, era, na altura, Ministro da Justiça, e criou as primeiras respostas destinadas, enfim, vocacionadas para o tratamento e para a prevenção do consumo destas substâncias, no seio do Ministério da Justiça. O que não deixa de ser paradigmático, apesar de serem respostas, enfim, já com uma vocação de saúde, foram criadas no âmbito do Ministério da Justiça. Depois passou-se uma série de anos durante as quais o Estado não investiu grande coisa. Portanto, houve essas respostas do Ministério da Justiça nas principais cidades do país, Lisboa, Porto e Coimbra, eram os centros de estudos e profilaxia da droga. Depois passam-se vários anos durante os quais não há grande resposta por parte do Governo, das entidades estatais, e é o período durante o qual florescem as respostas privadas, que surgiam um pouco como cogumelos por todo o lado, algumas delas de muito boa qualidade e algumas ainda hoje subsistem, mas a maioria das quais muito problemáticas mesmo em termos de respeito pelos direitos humanos. diria que, em alguns casos, se constituíram como uma outra vertente da exploração da população utilizadora de drogas, que era explorada pelos traficantes e depois esmifrada, digamos assim, por algumas dessas respostas que proporcionaram enriquecimentos mais ou menos meteóricos e algumas delas, houve uma grande preponderância de respostas de inspiração religiosa e algumas delas muito complicadas, com as quais foi difícil de lidar. Passam-se vários anos até que surgissem, então, respostas no Ministério da Saúde. Entretanto, a taxa de prevalência de uso de substâncias ilícitas em Portugal, apesar de tudo, foi sempre inferior à média europeia. Mas, enquanto noutros países europeus havia uma linha, enfim, significativa de prevalência de experimentação e uso de drogas em geral e uma linha muito inferior respeitante ao uso problemático de drogas, em Portugal houve como que uma quase coincidência destas duas linhas, com um diferencial muito baixo. Quase como se quase toda a gente que experimentasse drogas viesse a ter problemas com isso. Entretanto, aparece a SIDA, AIDS, como vocês dizem, que vem complicar as coisas. Portanto, começa a haver um predomínio da utilização de heroína, houve uma, localiza-se uma fixação de uma franja muito importante de utilizadores na heroína. Há uma, há emergência das epidemias do HIV, da hepatite C, e no final dos anos 80, Portugal tinha uma das maiores prevalências de consumos problemáticos na Europa. Consumos problemáticos, se considerarmos consumos caracterizados pela dependência, pelo uso compulsivo, pelo uso por via injetável, etc. Chegámos a ter 1% da população total, ou seja, cerca de 100 mil consumidores problemáticos de drogas. Isto significa que era praticamente impossível encontrar uma família portuguesa que não tivesse no seu seio ou na sua proximidade imediata problemas relacionados com drogas. Ora bem, e os problemas situavam-se quer ao nível da saúde, com infecções pelo VIH, mortes por overdose, enfim, um grande impacto, uma grande visibilidade pública do fenómeno, criminalidade, pequena criminalidade associada, criminalidade aquisitiva. Nós nunca tivemos uma criminalidade violenta muito importante no nosso país, mas o que é facto é que não se podia deixar qualquer objeto dentro de um automóvel, ou as senhoras com as suas bolsas eram objeto de furtos por esticão, enfim, pequena criminalidade destinada a alimentar os consumos. Começa a haver, então, algumas respostas que vão sendo criadas, o CEPD, já vos falei, em 87, o Projeto de Vida, que era um projeto interministerial envolvendo oito ministérios, desde a educação à saúde, à justiça, etc. Até que, no seio do Projeto de Vida, a resposta do Ministério da Saúde foi a criação do Centro das Taipas, que foi o primeiro grande centro dirigido à população dependente, um centro poderoso em Lisboa, com 20 e tal psiquiatras, com uma equipa multidisciplinar bastante sólida, e que inspirou, a partir daí, a criação de uma rede que foi sendo construída em todo o território nacional. Em 90, é criado o SPTT, que era o Serviço de Prevenção e Tratamento das Toxicodependências, que juntou o Centro das Taipas, com os tais serviços oriundos do Ministério da Justiça, e mais os Centros de Atendimento a Toxicodependentes, que foram sendo construídos no país. Em 93, é publicada a Lei da Droga, que ainda hoje vigora, à exceção de um artigo que diz respeito ao uso pessoal, e assim foi alterado mais tarde, com a história da descriminalização. Foi criado o primeiro, dos primeiros programas de troca de seringas a nível mundial, por iniciativa de uma investigadora do HIV, que é uma portuguesa, a professora Odete Ferreira, que foi, na altura, responsável por esta área, da SIDA. Foi criado e instalado em Portugal, em Lisboa, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Baixador Crevinho, esta é, de facto, é uma agência importantíssima e que nos tem privilegiado também, a sua presença em Portugal tem sido determinante para o desenvolvimento das nossas políticas, temos uma proximidade muito grande e, por via do Observatório, temos conhecimento de tudo o que mais, tudo o que vai sendo feito em todo o espaço europeu e não só. em 97 é aprovada uma lei também que determina a existência de uma rede de tratamento com pelo menos um centro em cada capital distrito e começa a regulação do setor social e privado, como os dizia, tinha levantado alguns problemas, mas a produção de alguma legislação em posição da presença de profissionais nas equipas das respostas privadas e, digamos, a regulação da criação de unidades terapêuticas e não só, que têm que se adequar a determinadas regras, quer em termos da sua equipa multidisciplinar, quer da própria hotelaria, conferindo a esta população uma dignidade que até então não era reconhecida, isto acabam por ser marcos determinantes nesta evolução. mas, apesar de o Estado nesta altura estar a investir muito seriamente, porque o impacto era muito grande, o impacto sociosanitário na pequena criminalidade associado ao uso de substâncias psicoactivas, transformou-se na principal preocupação dos portugueses e, como tal, foi assumido pelo governo enquanto prioridade política. Estamos a falar de 97, estamos a falar do governo de António Guterres, atual secretário-geral da ONU, e, apesar de estarmos de facto a investir cada vez mais, e eu posso-vos testemunhar, eu desde em 97 fui nomeado coordenador de toda a rede de tratamento, e posso-vos dizer que de 97 a 99 o orçamento que tinha disponível foi duplicado, de 600 e tal profissionais pude passar para 1.200 em dois anos, portanto, isto indicia bem a prioridade atribuída pelo governo português na altura, mas as coisas não estavam a resolver, não estavam a responder na proporção do investimento feito. Sentíamos a necessidade de uma clarificação dos caminhos por onde íamos. Isto tinha a ver, por exemplo, com o investimento preventivo. Estávamos a investir por exemplo nas campanhas mediáticas, em spots publicitários, na televisão, etc., que custavam muito dinheiro e cujo retorno era mínimo quando não contraproducente. Campanhas mais ou menos terroristas, droga mata, enfim, aquele tipo de campanhas, mas investíamos muito, muito dinheiro nisso. O tratamento, sendo que a heroína era o principal problema que estávamos a enfrentar, mas mesmo entre nós técnicos não nos entendíamos acerca, por exemplo, da bondade da utilização de terapêuticas de substituição, com a metadona, por exemplo, mesmo entre nós a coisa não era consensual, e por aí fora, portanto, redução de danos, será que a política de redução de danos, troca de seringas, etc., corresponde a uma contemporização com o uso, ou será que o Estado está a associar e incentivar a continuidade do uso destas drogas? Sentíamos a necessidade de uma condução mais clara e mais efetiva. e o governo de Guterres nomeou um grupo eu vou saltar aqui senão não conseguimos nomeou um grupo ao qual encomendou a criação ou a elaboração de uma estratégia. Primeiro que tudo de um relatório sobre a situação do país em matéria de drogas e depois de uma estratégia que pudesse guiar ou orientar o desenvolvimento das políticas. E nomeou um grupo de pessoas desde juízes a psiquiatras psicólogos etc. um grupo de nove pessoas entre os quais eu tive a honra de ser incluído e pediu-nos então a elaboração de um relatório sobre a situação do país em matéria de drogas e orientações estratégicas claras. Posso dizer que tivemos condições para visitar vários países desde a Suíça a Alemanha e Reino Unido visitar ter contacto com profissionais com políticos com utilizadores de drogas desses vários países e construímos as nossas propostas e apresentá-las. Essas propostas tinham a ver com prevenção novas formas de abordar a prevenção o tratamento redução de danos reinserção social mas tudo isto baseado no princípio do humanismo que significa o reconhecimento da plena dignidade das pessoas envolvidas no fenómeno das dependências e por outro lado o princípio do pragmatismo que é uma atitude de abertura a novas experiências e apresentámos a proposta de estratégia nacional de luta contra a droga e a toxicodependência de 99 essa estratégia como disse preconizava novas abordagens nas várias áreas mas preconizava também que fosse descriminalizado o uso de drogas estamos a tratar de uma questão sobretudo de saúde e da área do social propunhamos que fosse descriminalizado o uso das substâncias porque não fazia sentido meter utilizadores de drogas nas prisões de onde saiu normalmente saiu bem pior do que entrava e essa estratégia então consagra uma coordenação nacional uma coordenação interministerial uma nova estratégia um novo paradigma a lei 30 de 2000 que já vos falarei uma nova estrutura institucional para coordenar e implementar a política e um novo modelo de intervenção a coordenação nacional do meu ponto de vista tem sido fundamental é uma coordenação que passa pela existência de um conceito interministerial neste momento envolve porque temos um mandato alargado não só às drogas mas também não só às drogas às substâncias ilícitas mas também ao álcool e a outros problemas como o jogo por exemplo ou a dependência do ecrã que está hoje no nosso mandato também e à medida que esse mandato foi alargando foram sendo incluídos outros ministérios por exemplo quando o álcool veio para o nosso mandato foram incluídos no Conselho Interministerial de Coordenação o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura porque enfim há valores a derimir também cada um dos ministros nomeia um representante pessoal que trabalha diretamente comigo na condição de representante do Ministro da Saúde que é um membro do governo responsável pelas políticas de droga em Portugal então sou coordenador nacional na dependência do Ministro da Saúde trabalhando com representantes dos outros ministros e isto permite-nos ir construindo e avaliando a par e passo a execução das estratégias e planos de ação que vamos construir bom ora bem hoje em dia então a nossa abordagem é tem por um lado a redução da oferta continua a ser fundamental a carga das forças policiais e aduaneiras e depois prevenção tratamento reinserção redução de risco e minimização de danos tudo isto é ancorado na dissuasão que é um dispositivo de que vos vou falar um pouco e eu corro o risco de consumir grande parte do meu tempo com esta questão bom foi aprovado como os dizia a estratégia foi aprovada a estratégia de 99 foi aprovada pelo governo como um pacote completo mas a questão da descriminalização que nós propunhamos não cabia nas competências do governo e teve que ser discutido na Assembleia da República o que aconteceu no ano seguinte em 2000 foi aprovado sob a forma de lei 30 de 2000 posso-vos dizer que no entretanto o grupo de promotores desta estratégia proponentes desta estratégia organizámos um enorme número de discussões públicas acerca da proposta de descriminalização e aquilo que acolhemos dessas dessas sessões públicas foi de enorme aceitação social talvez e isto é enfim a leitura que eu faço disso talvez pela transversalidade que vos falava pelo facto de todas as famílias terem os problemas no seu seio e não ser alguma coisa que só diz respeito aos outros às margens aos favelados ou o que for o facto desta transversalidade e podermos imaginar por exemplo uma mãe de classe média discutindo com o padre por exemplo o meu filho não é um criminoso é alguém que tem problemas é um doente que precisa de ajuda esta ideia do meu ponto de vista fez o seu trajeto na sociedade portuguesa e criou terreno um terreno favorável à aceitação da descriminalização já no no parlamento as coisas foram um pouco mais complicadas com a bipolarização entre os partidos mais à esquerda apoiando a ideia e os partidos de centro e de direita opondo-se a ela e os principais obstáculos assinados pelos opositores eram por um lado as convenções da ONU que consagram um paradigma proibicionista depois o receio de que Portugal pudesse transformar se num destino para o narcoturismo vamos ter aviões chegando a Portugal todos os dias com pessoas para utilizarem drogas livremente ou os consumos precoces as nossas crianças vão começar a usar drogas com a mamadeira enfim felizmente 17 anos depois podemos olhar para trás e ver que nenhum destes receios se concretizou a lei 30 vem alterar um artigo da lei 15 de 93 de que os falei anteriormente e que diz apenas respeito à detenção para consumo próprio de substâncias consumir drogas em Portugal continua a ser proibido só que deixou de ser um crime e passou a ser encarado como uma contraordenação comparável ao não usar o cinto de segurança ou estacionar uma contravenção portanto quem utiliza drogas ou as possui apenas para uso pessoal é tratado como alguém que infringe o direito administrativo o dispositivo que criámos eu tenho aqui uma série de slides que não vou poder passar porque senão vou pôr-vos a todos a dormir e a última coisa que eu gostaria de ver era aborrecer se entra em demasiado detalhe se calhar isso vai acontecer mas queria dizer-vos assim se um cidadão é interceptado pela polícia consumindo drogas substâncias ilícitas num local público ou em posse de substâncias é interceptado pela polícia vai à esquadra à estação de polícia a droga é apreendida é pesada e depois há um limite que está definido numa tabela e que faz a fronteira se a pessoa independentemente do valor que ali está fixado e devo-vos dizer que neste momento aquilo precisa de ser atualizado mas independentemente do valor o facto de haver um limite objetivo é extremamente útil porque evita que o polícia tenha que ser o agente da polícia tenha que ser juiz no imediato há países que nunca criminalizaram o uso de substâncias por isso nunca tiveram que descriminalizar mas nenhum deles fixa uma quantidade objetiva e na prática o que acontece é polícia chega à esquadra e se tem um jovem loiro de olhos azuis de boas famílias com grande probabilidade vai dizer vai em paz é um utilizador se tiver um negro cigano sujo mal trapilho com grande probabilidade vai acusá-lo de tráfico a existência a existência de um limite objetivo é extremamente útil para evitar esta discricionalidade independentemente de 10 dias nós calculamos estas quantidades com base no uso individual para 10 dias podia ser 5 ou podia ser 15 enfim a existência do limite objetivo é do nosso ponto de vista extremamente importante consumir drogas continua a ser proibido é importante que isto seja dito contrariamente a modelos de outros países em que foram criados tribunais da droga com procedimentos alegeirados mas no âmbito do Ministério da Justiça as comissões para a dissuasão da toxicodependência privilegiam o ponto de vista da saúde as comissões o que são portanto como vos dizia na prática o polícia leva o indivíduo para a esquadra ele tem uma quantidade superior àqueles limites vai para o sistema criminal como antes presume-se que há uma atividade de tráfico o juiz a posteriori pode chegar à conclusão de que afinal não há ali nenhuma atividade de tráfico e reencaminha ou para a admissão para a dissuasão da toxicodependência ou então a atividade de tráfico é julgado eventualmente condenado em pena de prisão ou outra tem menos do que aquela quantidade a polícia intima o indivíduo a apresentar-se no prazo de 72 horas na comissão para a dissuasão da toxicodependência que é uma instituição na dependência do ministério da saúde e a partir daí a polícia não tem mais nada nem o sistema criminal não tem mais nada a ver com aquele com aquele cidadão na comissão para a dissuasão da toxicodependência a pessoa vai ser avaliada sobre a sua condição de dependente ou não e sobretudo sobre as suas necessidades vamos imaginar que é um dependente crescendo de tratamento é convidado a tratar-se amigo já pensou em tratar-se alguma vez? ah sim mas é muito complicado e é caro que tal amanhã? uma consulta o centro tal gratuito com acesso imediato sem lista de espera posso-vos dizer que 80% dos dependentes que são convidados com este cartão amarelo digamos assim com este pouco de músculo que é constituído por esta comissão 80% deles aceitam a comissão tem a capacidade de aplicar sanções insisto sanções administrativas podem ser multas para não dependentes ou trabalho comunitário ou obrigatoriedade de frequentar por exemplo consultas no hospital indivíduo que é ser opositivo pode ser forçado e a trazer-me prova de que frequentou as consultas enfim há uma longa lista de sanções que podem ser aplicadas de acordo com pode ser detalhado o terno à medida não é um dependente ainda assim a tentativa da comissão é de avaliar quais as circunstâncias que acompanham os consumos daquela o presidente teve a oportunidade de assistir a audições numa comissão que tipo de necessidades tem este indivíduo vamos imaginar eu não tenho problemas com drogas eu fumo um baseado aos fins de semana com os amigos não tenho problema nenhum com isto ok mas os meus pais estão em processo de divórcio ou o meu pai perdeu o emprego ou eu próprio jovem adolescente estou num processo de indefinição quanto às minhas escolhas de género enfim há qualquer coisa que coexistindo com os consumos pode predispor a esta pessoa a que mais tarde esses consumos sejam mais problemáticos e então a tentativa é interromper tão precocemente quanto possível esta trajetória que o pode levar a consumos problemáticos e encaminhar a pessoa para as respostas não para um centro este tipo de pessoa não para um centro de tratamento toxicodependentes mas para outras respostas existentes na sociedade que possam ajudar a lidar com este fenómeno com esta dificuldade como vos disse eu não vou portanto a dissuasão entendemos-la como uma ferramenta da prevenção não vos não vos vou amassar com muito isto isto só funciona se a comissão esta comissão para a dissuasão da toxicodependência tiver um conjunto de serviços com os quais pode articular e para onde encaminhar as pessoas portanto é fundamental a existência de uma rede e de que essa rede seja articulada e oleada digamos assim para que as coisas funcionem há uma série de sanções possíveis apresentação periódica na CDT de uma estação serviço comunitário apreensão de objetos interdição de viajar para o estrangeiro enfim isto pode permitir a adequação das sanções às condições de vida daquela pessoa e agora gostaria de vos falar disto falámos da ONU e das convenções da ONU as instituições da ONU foram extremamente duras após a aprovação da descriminalização em Portugal em 2001 em 2002 tínhamos o OIS o órgão internacional de controles de subfacientes a visitarmos e insistir e estes bandidos dos portugueses de descriminalizar em 2009 pela primeira vez o ONU ODSC o órgão de controle de criminalidade e das drogas apresenta no seu relatório apesar de tudo parece que a descriminalização das drogas em Portugal cai dentro dos parâmetros das convenções isto é importante porque o desenvolvimento de políticas neste sentido é muitas vezes os países têm muitas vezes o receio de dar estes passos porque receiam de facto estas críticas da ONU mas em 2016 na NGAS na Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas tivemos o presidente do órgão internacional de controles de subfacientes que é o guardião das convenções das Nações Unidas dizendo isto a abordagem de Portugal é um modelo das melhores práticas completamente adequado aos princípios das convenções de controle das Nações Unidas portanto eu diria assim 15 anos depois ou 16 anos depois Portugal já se serviu como limpa-neves digamos assim e abriu o caminho a que os países dessem passos também neste sentido eu penso que isto é importante e é importante partilhar isto convosco porque sei lá há 15 dias por exemplo estive em Montreal numa discussão sobre a legalização da cannabis que como sabem é um enfim um compromisso assumido pelo primeiro ministro do Canadá e um dos embaraços que estão a enfrentar é exatamente a questão das convenções das Nações Unidas penso que os países têm todo o direito de ensaiar as suas as suas experiências na certeza temos alguns modelos como por exemplo o Uruguai estão a seguir caminhos de regulação veremos são têm pelo menos o direito de os experimentar e de e de os avaliar com rigor para ver quais são as melhores quais são as evoluções que as suas sociedades têm mas portanto isto para vos dizer que afinal aquilo que era uma condenação perentória à partida neste momento é tido como as melhores práticas e agora só para terminar aqui dizer-vos assim desde que este dispositivo da dissuasão funciona foram avaliadas 109 mil pessoas 57 mil foram considerados não dependentes mas desses 16 mil receberam diligências de motivação e encaminhamento para as tais respostas não de serviços de tratamento os 12 mil dependentes 12 mil 700 e tal dependentes identificados nestes processos 10 mil foram referenciados e aceitaram ir para o tratamento ou seja isto é uma é uma porta suplementar as pessoas podem aceder ao dispositivo de tratamento espontaneamente não precisam da interferência mas isto é uma porta suplementar de entrada que permite de facto uma aproximação na ótica da saúde só em só em 2016 houve 10 mil pessoas que foram às comissões 3 mil estão ainda à espera de resultados 894 eram toxicodependentes 765 foram encaminhados para o tratamento dos não dependentes 6 mil 800 e tal 2834 receberam apoio noutro tipo de respostas bom e aqui vou saltar aqui uma série de coisas que eu terei todo o gosto em deixar esta apresentação como vos digo ela é muito extensa fica disponível para quem quiser ver tem aqui depois gráficos e intervenção nas várias áreas intervenção preventiva universal seletiva indicada nós encaramos esta atividade destas comissões para a disfazão da toxicodependência como um dispositivo de prevenção indicada ou seja dirigida a pessoas que já têm determinado tipo de comportamento vou saltar isto tudo programas de prevenção trabalho em meio laboral que do nosso ponto de vista é fundamental nas empresas a descriminalização teve este grande condão falar de drogas e falar de problemas de drogas ou de tendências também de álcool deixou de ser um tabu as pessoas que têm problemas deste tipo podem assumi-lo em todos os contextos seja na família seja na escola seja na empresa na certeza porém de que podem chegar ao patrão e dizer ao chefe eu tenho problemas preciso de me ir tratar e podem ir e voltar e manter o seu local de trabalho e vão ser despedidos por isso e isto faz toda a diferença isto tem a ver portanto a descriminalização molda a representação social e a representação social levou à descriminalização estas coisas estão muito ligadas caiu posso-vos garantir caiu o estigma as pessoas são cada vez mais tidas como enfim doentes com a mesma dignidade dos que sofrem de outras patologias tratados em centros e em locais com a mesma dignidade de qualquer outro outro doente e isso faz de facto a diferença portanto redução de riscos e minimização de danos troca de seringas realidades nós tivemos não tivemos Caracolândia mas tínhamos o casal ventoso que era bem comparável ou se calhar bem pior do que aquilo que vocês têm nas vossas grandes cidades estruturas de aproximação centros de acolhimento centros de abrigo gabinetes de apoio equipas de rua pontos de contacto de informação programas de substituição de baixo limiar carrinhas que circulam nas grandes cidades fazendo a administração de metadona em locais pré-determinados sem exigência de abstinência as pessoas vêm e vão sendo captadas em ondas sucessivas para programas mais diferenciados programas de discriminação positiva para o emprego as empresas recebem isto é um programa que infelizmente durante a crise social que afrentámos recentemente foi interrompido mas agora que o nosso desemprego já veio outra vez para um dígito se calhar estamos na altura de voltar a pensar nisso mas era a possibilidade de chegar a uma microempresa e dizer meu amigo tem aqui um dependente em tratamento se você o receber e lhe ensinar o seu ofício tem benefícios fiscais e nós pagamos o ordenado mínimo durante seis meses ao fim de seis meses o senhor decide ficar ou não ficar tiramos as rodinhas da bicicleta e os senhores decidem se ficam mais de 80% das pessoas colocadas nas microempresas ao abrigo deste programa ficavam no seu posto são estas pequenas coisas pequenas ou grandes coisas que fazem de facto a diferença mas que todas elas têm a ver com um mindset que é diferente e que têm a ver de facto com o esforço de inclusão meus caros eu não vos vou amassar mais espero ter conseguido passar-vos enfim o essencial do desenvolvimento destas estas nossas políticas ficam aqui enfim os números também em contexto prisional também oferecemos tratamento só queria aqui mostrar-vos algumas dois ou três slides mais este a verde temos os números da infecção pelo VIH a verde são os utilizadores de drogas 97 98 tínhamos números astronómicos depois às últimas contágio por via heterossexual e a vermelho contágio ou aquisição da infecção por relações homo homo ou bissexuais neste momento os utilizadores de drogas são os que menos contribuem para as novas infecções pelo VIH em Portugal prevalências ao longo da vida overdoses em 2008 tivemos 94 mortes por overdose em 2016 tivemos 27 há aqui flutuações mas sempre com números muito muito baixos número de pessoas em tratamento neste momento temos em 2016 tivemos 27 mil pessoas em tratamento por substâncias ilícitas aqui temos os consumidores de substâncias ilícitas vão descendo é a linha de cima e os de álcool vão aumentando nos nossos centros de tratamento temos agora o jogo bom queria deixar-vos com isto existe uma articulação coerente entre todas as políticas e ações nas políticas portuguesas baseada na ideia de que um cidadão com comportamentos aditivos é uma pessoa com necessidade de apoio na área do social e da saúde em vez de ser considerado um criminoso ou um delinquente e em sítio nenhum das convenções internacionais se exige que o uso pessoal seja criminalizado portanto penso que é importante termos isto em linha de conta também quando desenhamos as políticas nesta área e pronto muito obrigado pela nossa atenção obrigada